Oi gente! Oi gente! Eu tô sumida, hein? Nós estamos sumidos, mas vou falar uma coisa pra vocês É por uma boa causa A gente tá fazendo um monte de coisa Pra gente já começar a nossa viagem Mas a gente veio aqui hoje Contar o que, Bi? Como nós estamos Nos adaptando ao motorhome É, já tem Ontem fez 60 dias Que nós estamos morando aqui no motorhome Embora a gente esteja parado Aqui na porta de casa A gente mora aqui A gente come, dorme Faz xixi, faz cocô Trabalha, tudo aqui no motorhome E aí Pra registrar essa data A gente veio aqui contar Algumas coisas E pra isso Nada melhor do que os nossos leitores Eles falarem As curiosidades que eles têm Que acho que é basicamente a curiosidade de todo mundo Então lá no nosso Instagram Do Viver Sem Roteiro Se você não segue Corre lá Segue o nosso Instagram Quilão Para de ficar arrumando esse óculos enquanto tá gravando Não precisa arrumar Qual o problema? Mas fica feio eu falar As pessoas também Eles ficam sabendo que Se limpa óculos também no motorhome Mas sim, Aquiles Mas agora não é hora de limpar óculos Agora é hora de prestar atenção Não fica feio Eu tô prestando atenção, menina Não sei tudo que você falou Tá Então como eu ia falando A gente resolveu Os macaquinhos Registrar Isso respondendo Perguntas dos nossos leitores E vou deixar aí embaixo O nosso Nosso link do Instagram Pra vocês seguirem a gente lá Então vamos lá Aquiles respondi umas E eu respondo outras Esses micos vieram fazer Como é que fala? Sinfonia no nosso vídeo Eu não registrei Quem fez a pergunta Eu só vou fazer a pergunta E a gente vai responder Como é olhar para essa bela E espaçosa casa E ter que morar em alguns metros quadrados Como é disso? Para, Mico Tem uma vantagem Em cinco minutos Foi limpa, né B? É E a casa Eu acho que tudo é ciclo A gente teve o nosso ciclo De morar numa casa grande E agora a gente tá entrando Num novo ciclo De morar numa casa pequena É difícil Sei lá É um sonho Que a gente tá realizando Tem muitas Muitas Fala variantes, né? É Mas basicamente É isso aí mesmo É um ciclo Oi Às vezes não dá vontade De voltar pra casa Estando pertinho Eu não tenho vontade Pra falar bem a verdade pra vocês A única vontade que eu tenho De vez em quando É ir pra piscina Porque tá um calor terrível Mas nem isso eu faço Porque tenho que trabalhar Tenho que fazer as coisas Bora, bora Vai outro Onde é isso? Pelo amor de Deus Nessa hora que a gente tá gravando É vídeo Em nenhum momento Em nenhum momento Sente agonia Aquiles Pra mudar de posição Pra eu poder fazer xixi Mas ainda bem que isso é bem pouco Eu quase Raramente você faz xixi à noite Eu que faço mais Tenho curiosidade em relação A ida ao banheiro Não consigo imaginar Como funciona A ida ao banheiro É igual a qualquer banheiro O banheiro que a gente tem aqui Ele tem chuveiro Ele tem pia E ele tem vaso sanitário Então a ida ao banheiro É igualzinho A ir a qualquer banheiro Em qualquer lugar Por alavanca É uma alavanca Que você puxa No vaso sanitário É uma pressão É tipo banheiro de shopping É Né? Quando a renda Então é tranquilo Inclusive tem uma Como é que chama? Como chama tampinha Que ele abre Vai tudo embora Volta Estando na porta de casa Você não tem vontade De voltar pra casa Instagram Já respondi isso Né? A gente tá A gente Foi até bom Esse tempo Que a gente precisou Ficar parado aqui Porque a gente vai Se adaptando Eu que sou aquela Pessoa neurótica De organizada Eu todo dia Invento uma nova Organização E assim A gente vai descobrindo A melhor forma De viver Num espaço minúsculo Não dá saudade Da cama Às vezes até dá Né? Que não Ou não Sinceramente Eu não senti saudade Porque eu não deitei E se eu deitar Naquela cama Talvez eu até Sinta saudade Mas Nossa cama Era a última Como eu tô evitando Não Não Sinceramente Não Né? Aliás Aliás As minhas costas Doem menos Aqui do que lá Eu Eu tava dormindo Muito, muito mal Muito mal Mas aí a gente Comprou aquela mantinha Assim chamada Casca de ovo Aí a gente botou E ficou muito confortável Não é que não Mas antes Eu tava dormindo Muito mal Eu acho que eu sentia Saudade da minha cama Todos os dias Mas É assim Nem Nada na vida É 100% perfeito Né? Então A gente tem um sonho Que a gente tá realizando E é claro que a gente vai encontrar Dificuldades e coisas Que a gente não vai gostar Isso faz parte do dia a dia Bom dia Qual foi a maior dificuldade Que você encontrou De morar no motorhome Qual foi, Lu? Pra mim é ir banheiro, né? Porque eu sou chato Mas eu tô me acostumando Eu, a minha maior dificuldade Eu acho que eu não tenho nenhum Eu me adaptei rápido No feridão Com certeza Eu não tenho Eu é o banheiro Porque o banheiro é mais apertado Então Eu sou grandão Tenho um pouquinho Dificuldade de locomoção Nada Nada Abusivo, não E eu pensei Que eu ia ter Eu falei Poxa, como é que eu vou cortar Meu cabelo Né? Achando que não ia dar Mas dá Já tem um Um espelho lá E eu corto meu cabelo Rapidinho Em nenhum momento Estranhaste Essa aqui Ela deve Deve ser alguém Da Espanha Por aí Porque Em algum momento Estranhar Estranhar Essas comodidades De tua casa Como é o banho E a cama Essas coisas Eu acho que eu tenho Todas as comodidades Aí São comodidades Diferentes Mas aqui Eu tenho um sofá Eu tenho uma cama Eu tenho um lugar Para trabalhar E o banho E o banho e cama A gente já falou Como faz para acender as roupas No varal Igual como qualquer lugar Vai Aquele de chão É aquele de chão A gente tem ele No fundo do carro Mas claro Que a gente Só estende roupa Em lugar mais privativo E Que a gente Não vai chegar Por exemplo Parar na rua Em qualquer lugar E pegar Estender as roupas Né? Como você Tá lavando as roupas Tá usando a maquininha Que mostrou um dia E para pendurar Sim A gente lava as roupas Na máquina E pendura No varal Bom dia Meus lindos Parabéns pelas mudanças de vida Inspiro muito em vocês Qual apuro Que vocês passaram Que com isso Aprenderam É claro E a gente já passou Alguns apuros A gente já passou Alguns apuros Mas nada assim Apuros Porque a gente Pegou um carro usado Que o ex-dono Não dava muita manutenção Então esse carro Quebrou algumas vezes Mas não é Uma pura Assim Só uma vez Que foi Foi meio complicado Mas que a gente Conseguiu resolver Tranquilamente E E faz parte Agora Agora ele tá quebrando Cada vez menos Porque a gente tá Consertando todas as coisas Que foram A gente consertou Todas as coisas Que foram aparecendo E a gente tá tendo É É Manutenção Que isso é o item Mais importante Num carro Né? Com certeza Que antes Esse carro não tinha Como os gatinhos Estão se comportando Vão pra casa antiga Vão Eles continuam Morando Lá na outra casa Vem aqui Passear Ver a gente Mas eles estão morando lá Aprendi com você Que precisamos de pouco Para viver bem É Exatamente A gente não precisa De tanta coisa A gente pegou Tudo que era nosso Tudo Tudo de forma limitada Pra dar aquele monte De tinta Que eu tinha Eu tenho uns Seis vasinhos de tinta Minhas coisas de artesanato Minha máquina de costura As coisas de trabalho Nossas roupas E o mínimo de coisa De casa E a gente Não sente falta de nada Sente que não Não Eu não sinto falta de nada Agora uma pergunta Muito importante Você não sente muito calor? Porque quando a gente Para o carro Em local que pega sol Vira um forninho Sentimos Muito calor Mas na verdade Eu acho que não é Nem pelo carro em si É porque Está fazendo muito calor Está fazendo muito calor Não é pelo carro não É Que a noite por exemplo A gente dorme tranquilo Sem ar condicionado Só com o climatizador Na verdade É que durante o dia O sol está de rachar E o carro Ele tem que ficar no sol Por causa da placa solar Para poder alimentar Então A gente sente muito calor Mas a gente vai Sabe Antigamente eu odiava Ficar assim Suando Só pingando E acho que já me acostumei Com ele pingando em mim Tem dificuldade Em lavar a louça Tipo as panelas Com a pia tão pequena Aqui eles têm Eu não Eu lavo de boa É Lavo tranquilamente Eu não lavo não? Eu Acho lá para mim Que eu tenho que ficar Meio arcado Esse é o problema O armário bate Na Na minha No meu rosto E a gente Escolheu Por exemplo Panela A gente só tem Uma panela grandona Que é uma panela De fazer macarrão Só tem uma Que a gente usa pouco E o resto É tudo Panelas médias Que não tem Não tem Muita dificuldade não O que foi Mais difícil Para você se adaptar? Banheiro Aquilo do banheiro Eu Nada Eu me adaptei Eu sou fácil De adaptar Como vocês farão Quanto ao convívio Com seus netos Filhos e outros Inclusive eu até Perguntei a ela Como era essa Pergunta direito O que a gente vai fazer Com relação aos netos Aí ela falou Deve ser quando a gente Vai visitar Quando eles vêm visitar A gente Essas coisas Se a Jaqueline Não tem casa É isso que ela quer dizer Na realidade Nós que vamos visitá-los É isso que eu falei A gente vai inverter o papel Agora a gente Que visita Quiseram voltar atrás E desistir do motorhome Por algum instante Mas seguiram em frente E tudo O dia que nós ficamos Na estrada Eu fiquei Desgostoso demais Eu também Eu para falar a verdade Eu já pensei Algumas vezes Desistir Mas vontade É uma coisa Que dá e passa Eu pensei Por alguma contrariedade Que tive Por alguma coisa Mas cinco minutos depois Eu já tinha esquecido Então a gente Seguiu em frente Às vezes Para ser bem sincera Às vezes a gente pensa Será que a gente está Fazendo a coisa certa Será que não é muita maluquice A gente pensa Porque às vezes Acontece imprevisto Acontecem coisas Que a gente não está preparado Mas Imprevisto Aconteceriam De qualquer forma Na vida da gente Seriam outros Seriam diferentes Mas eles sempre vão acontecer Como é tomar banho No motorhome Igual tomar banho Em casa Tomar banho No hotel Tomar banho Em qualquer lugar Tem umas diferençazinhas Em virtude da água Do tanque Do carro Ser pequeno De 170 litros Você tem que economizar Mole o corpo Porque é uma ducha Aliás Uma ducha até gostosa Você mole o corpo Desliga Ensaboa Ensaboa todo E joga água de novo E depois ainda tem que passar o rodinho no chão Porque o ralo é muito pequenininho E demora para a água Escoar Escoar toda E a gente dá uma ajudazinha Essa parte eu acho chato Como funciona a parte de esgoto Para onde vai a água de pia e de chuveiro A água da pia A água de chuveiro Que é chamada de água servida Você pode Sei lá Jogar em qualquer lugar Porque não tem detrito É uma água normal Não tem detrito nenhum Pode aguar a planta Jogar em cima de planta Essa não tem O descarte é simples O que você tem que tomar mais cuidado Com o descarte da água negra Que tem os detritos Do vaso sanitário Só do vaso sanitário Esse aí Quando tem locais específicos Fossa Como é que chama? Como é seu nome? Lugar de dejeto Para dejetos A gente faz Quando não tem Infelizmente tem que parar Num lugar De chão Estrada de chão Deserta Que não seja entrada De residência Nada Fazer o que? Não tem No Brasil Não está Preparado Preparado para isso Então de vez em quando Você não tem onde jogar Você tem que jogar Num lugar deserto Mas se a gente for analisar É uma água Não é cocô Que a gente está jogando É uma água suja Entendeu? E tem produto que joga Que dilui Fica só uma água suja Suja E a gente sempre joga Em lugarzinhos afastados Terrenos baldios De chão Porque ele É sempre de a terra Para absorver Em lugar cimentado Asfalto Aí não Só reforçando A respeito da água negra Quando não tem solução E precisa descartar Normalmente A gente vai nos lugares adequados A gente procura pelo menos Um lugar adequado Embora no Brasil Tenha muito pouco Mas às vezes tem um posto Que tem um local adequado Etc Camping Camping normalmente Tem um local adequado Como cozinhar pratos práticos? Também com este calor Muitas frutas A gente tem comido O que a gente sempre comeu Né, Cláudia? A gente não mudou Nossa alimentação, não E esse calor Só dá preguiça de cozinhar Feijão O básico Margareta é o que? Feijão preto Arroz Farofinha Salada Aí um dia Um ovinho frito Uma banana da terra Grelhada Vai Um abacaxi grelhado Que ela gosta muito E eu vou No embalo Eu não vou comprar carne Só pra mim Não Por favor Quando me convidarem Faz barco Eu tô comendo carne Estou na casa dos amigos É Direito desesperado Por um convite Pra poder comer carne Com esse calor O que vocês fazem Para manter o ambiente fresco Só esse climatizador É suficiente A noite sim A noite é tranquilo Ele é muito tranquilo Agora de dia Às vezes a coisa pega Hoje mesmo Foi terrível Mas Não dá pra manter o ambiente fresco Faz calor em qualquer lugar Fosse aqui Fosse lá Na outra casa Tá calor É A questão de adaptação Em um lugar muito pequeno E a questão de segurança Nas paradas No lugar muito pequeno A gente já falou Né E segurança Nas paradas A gente sempre procura Parar Em postos de combustível Nós Normalmente Quando viajamos E a gente só fez duas viagens Três É três Quatro Com o Mucugê Quatro É Mas as duas Que foram aqui perto E não teve parada A gente parou Em Coité Foi numa exposição E em Mucugê Num campo Mas as outras Quando a gente voltou Quando nós fomos Buscar o Bibi E agora Que a gente fez a viagem Pra até São Paulo E voltamos O que a gente faz É escolhe Um posto Que tenha Que seja parada Também de caminhoneiro Né A gente aprendeu aí Que posto Que tem muito caminhoneiro Tem mais segurança Então E outros Caminhoneiros Caminhoneiros É gente boa demais Eles são Eles são ótimos Em prestar ajuda Informação Bater papo Eles são muito legais E Então é assim Quando não tem Solu Por exemplo Quando a gente foi Nós paramos Em Baitaba E a gente não conseguiu Aí Tinha um posto Que era 24 horas E uma churrascaria Ao lado No posto Não tinha lugar Assim De estacionar mesmo Né Tinha Quer dizer Dois lugares Já tinham dois caminhões Aí eu pedi pro dono A churrascaria Se eu podia parar ali Do ladinho Quase em frente A churrascaria Pra pernoitar Eu não disse Não, numa boa Pode parar Numa boa E foi tranquilo Inclusive no dia seguinte Deu um pouquinho De energia pra nós Qual a maior dificuldade Até aqui? Dificuldade tem Algumas Né A maior Pra mim A maior dificuldade É o banheiro Que ele é um pouco apertado Por causa do meu tamanho Mas nada que não possa resolver Eu caibo Inteiro Eu não preciso ficar abaixado não É mais sanitário Que eu sou meio enjoadinho Mas eu já tô me adaptando E quais outros Têm dificuldades? A gente ficou sem dinheiro nenhum Putz Porque a gente pegou todo o dinheiro Que a gente tinha pra comprar ele Não fala essa Pula essa parte Isso é uma dificuldade Mas que a gente vai contornando Com jeitinho Sem dinheiro não Totalmente sem dinheiro Mas Nem pra comprar um bifinho Oh meu Deus do céu Coitadinho de Aquiles Bem, então é isso A gente respondeu As perguntas Que as pessoas fizeram E a gente quis fazer Esse vídeo mesmo Pra registrar De 60 dias No Motorhome Em breve A gente já vai começar Nossa viagem Oficialmente A gente tá resolvendo Um restinho Um restinho de coisas Que tem pra resolver Pra poder viajar Com mais tranquilidade Com mais tranquilidade Enquanto isso Nossa casa tá à venda Se vocês conhecerem Um beijo gente Tchau Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau